Jesus é meu mestre Quem me conduz Andando com ele Estou na graça e luz Coberto com sangue Que verteu na cruz Eu estou contente Com meu bom Jesus Coberto com sangue Que verteu na cruz Eu estou contente Com meu bom Jesus Estas palavras É Jesus quem disse Eu sou o caminho A verdade e a vida E pra confirmar Ele disse assim Ninguém vem ao pai Se não for por mim E pra confirmar Ele disse assim Ninguém vem ao pai Se não for por mim Música Música Essa cidade é muito além Nós vamos com ele pra Jerusalém Neste lugar, tristezas não tem Só tem alegria, é o que nos convém Neste lugar, tristezas não tem Só tem alegria, é o que nos convém Estas palavras, é Jesus quem disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E pra confirmar, ele disse assim Ninguém vem ao pai, se não for por mim E pra confirmar, ele disse assim Ninguém vem ao pai, se não for por mim Ninguém vem ao pai, se não for por mim Ninguém vem ao pai, se não for por mim